Olá, meus queridos amigos! Vocês me abandonaram, hein? Então, hoje nós vamos estar trazendo aqui uma palavra para a nossa reflexão chamada sucesso. Exatamente. Existem muitas definições de sucesso, mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, baseado em alguns estudos que a gente fez sobre o princípio bíblico. E nós temos aqui uma definição um pouco diferente dessas tradicionais aí do que é o sucesso. O verdadeiro sucesso, o que é, então? O verdadeiro sucesso é aquilo que você nasceu para fazer. Exatamente. Aquilo que você nasceu para fazer. Muitos homens ou mulheres acreditam ter sucesso por uma ideia, por uma invenção, por algo que eles imaginam ter trazido para eles sucessos financeiros. Mas a invenção nada mais é que a sintetização de tudo o que já foi criado por Deus. Exatamente. O sucesso ou a mudança que você tanto quer e precisa é uma porta que só pode ser aberta por dentro. Exatamente. Ela só pode ser aberta por dentro. O sucesso não está naquilo que você não parou para valorizar. Exatamente. Pense nisso, meu querido. Esse sucesso que você tanto quer está dentro de você. Abra essa porta. Quem é essa porta? Jesus disse. Ele é a porta. Abra o seu coração. Deixa Jesus entrar. E assim, verdadeiramente, você conhecerá o sucesso. Um abraço. Um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Deus abençoe vocês.